Olá, sejam bem-vindos! Antes de iniciar, já se inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. A artista Mônica Martelli compartilhou em suas redes sociais e encantou seus admiradores ao aparecer incrivelmente bela em uma série de fotografias tiradas na Bahia. Nas imagens, a famosa, de 55 anos, exibe um corpo bem definido e uma notável beleza ao usar um biquíni estiloso. Mônica saudou a Bahia com um bom dia, na legenda, enquanto segurava uma canga multicolorida. Na descrição, ela revelou que o presente de Natal foi dado por sua filha, Júlia Marques, ganhei esse presente de Natal da Júlia. Caminhamos juntas, rimos juntas, aprendemos juntas e nos colorimos juntas, acrescentou. Nos comentários da postagem, a atriz recebeu mensagens carinhosas de fãs e amigos, como uma deusa, maravilhosa, amei as fotos, aproveite, simplesmente um arraso e uma lindona. Já me conte nos comentários que nota de 0 a 10 você daria para ela. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!